Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, vamos rápido aqui. Eu estou narrando esse vídeo em algumas partes porque esse vídeo eu gravei ele dentro do meu outro canal, o Diário da Crise. Ou seja, eu estou fazendo uma semana lá e gravei no dia a dia essa receita. Eu tinha ganhado muito aipim do meu vizinho e lá no canal eu fiz congidinho mais algumas coisas. Resolvi pegar 2kg do aipim, fazer um bolo, bolo na marmita, para presentear o meu vizinho que me deu o aipim. E ao postar essa foto no meu Facebook, algumas pessoas pediram para mostrar. Então eu estou aqui para mostrar a vocês. O aipim dos 2kg, só que ela estava criando uma água. Quando ela está muito aguada, é para você exprimir um pouco, não muito. Eu vou colocar a foto para vocês verem como estava. Viu? Então, saiba esse líquido aqui, não exprimi todo. Eu não vou ralar 2kg de aipim sem fazer um teste antes se ela está cozinhando ou não. Então eu coloquei um pedaço para a gente testar e está cozinhando e está desmanchando. Está vendo? Agora pronto. Você não precisa comer as suas unhas no ralo. Ralar toda a sua unha no ralo. Então você vai deixando os pedacinhos, até 1cm, 2cm. Depois você vai picar ele menor, para você não ter que sacrificar muito o seu liquidificador. Aqui eu tenho... Gente, quem quiser fazer, geralmente receita de bolo de aipim, eu faço no olhômetro. Eu tenho uma base, tá? Que é os ovos e o leite condensado. Daí eu vou colocando o que eu tiver. Coco, leite de coco, açúcar, o leite. Aqui eu tenho 100g de açúcar... Perdão. Aqui eu tenho 100g de manteiga sem sal, que eu compro para usar nos meus doces. E como eu achei pouco, eu coloquei mais 2 colheres de margarina. Pronto. Aqui eu tenho sal, leite de coco, ovos, açúcar. Não tem quantidade. Eu vou usar 2 xícaras, mas eu vou testando, para não ficar nem muito doce, nem sem doce. E tem um coco, daqui a pouco eu vou pegar. Se você for consumir na hora, o coco fresco é bom. Mas eu vou usar coco, um coco que eu uso, que é muito bom mesmo. Vamos colocar os ovos, leite de coco. E agora sim, a gente coloca os pedacinhos de aipim. E aí eu vou bater no liquidificador, tá? Bati. Agora eu vou pegar a nossa massa aqui. Vou colocar o leite condensado. O sal. A nossa manteiga. Vou dar um leve misturado. Coloco o nosso líquido. Misturo. Vou colocar um pouco de coco. Colocar bem pouco, tá? Mas você coloca a quantidade que você achar melhor. Nessa receita aqui, até um coco grande, ralado, fresco, vai. Ou 200 gramas de coco... 200, não. 100 gramas de coco flocos. Mas eu vou usar pouco, porque a gente gosta de coco. Mas o coco não é pra ficar muito na boca, muito tempo, entendeu? Aí aqui tá duro, tá vendo? Eu poderia colocar o leite, mas não. O açúcar, ele tende a amolecer as coisas, né? Que a gente coloca o mingau, alguma coisa. Então primeiro eu coloco o açúcar. E depois aí sim que eu vou colocar o leite. Então, esse nosso bolo... Eu gosto de bolo de empim, um pouco mais de docinho. Mas eu não vou colocar açúcar demais nele. Porque lembre-se que eu falei que esse empim eu ganhei de um casal de idosos que moram aqui no condomínio. Então, eu já que vou presentear eles com o próprio empim que eles me deram. E aí eu vou colocar o leite. Isso aqui é assim, ó. Se você deixar grosso, o seu bolo vai ficar pesado. Mas é gostoso também. E se você deixar tipo um creme, molinho, o seu bolo vai ficar bem molinho. Tipo um pudim. Sabe aquela textura de pudim, molinho? Vou botar mais açúcar e mais... Já volto com a textura pra vocês. Então, ó. Tá na textura boa. Tá vendo? Agora sim, eu vou fazer nas marmitas. Porque eu vou presentear o meu vizinho na marmita. Mas eu vou também fazer o meu na marmita. Porque eu posso congelar o meu. E esquentar e frar em pedaços. Tá? Pronto. Agora, é só colocar nas forminhas. Lembre-se que bolo de empim ele não rende, né? Ele não cresce. Ele não tem volume. Então, você tem que colocar já quase cheia a forminha. O forno já tá super aquecido. Agora eu vou colocar... É bom... Como essas marmitinhas, elas esquentam bastante. É bom você colocar dentro de outra vasilha, tá bom? Pra não queimar o fundo. Forno até dourar. Dei 40. Acabei de almoçar, mas já comi quase esse bolo aqui todo. Olha que delícia. Quentinho. Queimando os dedos. Olha a fumaça. Que delícia. Ah, eu resolvi fazer um mimo, ó. Eu peguei esse sisal. É sisal, né Marcos? O nome? Ah, estopa. Peguei um pedacinho que eu já tinha aí pra fazer um negócio que eu vou fazer. Eu tinha uma fitinha, procurei, não achei. Coloquei esse barbante. E coloquei minha etiquetinha. Que ela é em duas partes. Uma é a logo. E embaixo é telefone. E de para. De se você for dar pra alguém de presente, entendeu? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Ele é muito importante. Beijos. Boas vendas.